Faltou muito pouco para este modelo alcançar a perfeição nos smartphones. Bonito, rápido e cheio de recursos, é fácil considerar como um objeto de desejo. Eu sou o Pinch, e hoje vamos fazer a análise honesta do Huawei Mate 9 Pro. Há muito tempo atrás, os chineses não se importavam que seus celulares fossem vistos como porcarias baratas. Se é chinês, é barato e não tem qualidade. É o que a maioria das pessoas irá dizer. Os anos passaram, e isso mudou com o surgimento de uma sólida lista de marcas chinesas mundialmente conhecidas e confiáveis. A Huawei certamente é uma das marcas que mais se destaca por ter conseguido ultrapassar a Apple neste ano, tornando-se a segunda colocada mundial na fabricação de smartphones. Agora, a marca está atrás apenas da Samsung no mundo todo. Ninguém vai tão longe por acaso. Eu vou mostrar tudo o que ele tem, e vocês poderão tirar as próprias conclusões. O Mate 9 Pro segue uma linha de aparelhos da marca que explodiu logo após um acordo com a Google para fabricar o último Nexus, o lendário Nexus 6P. A partir dali, a empresa adquiriu um grau de conhecimento e exigência de qualidade que levou para todos os aparelhos que se seguiram a ele. É uma empresa visionária, fazendo sempre acordos benéficos, como com outra grande empresa também já conhecida, a Leica, que aceitou ajudar nas lentes e no que considera o melhor software de câmera do mundo. Curiosidade. Vocês sabiam que as câmeras da Leica são conhecidas por serem as poucas que têm permissão para serem operadas dentro de alguns tribunais, devido a sua extrema suavidade ao fotografar? Esta suavidade pode ser vista também nas fotos tiradas com o Mate 9 Pro. Vocês devem lembrar que na época do lançamento do Mate 9, a Huawei também anunciou o Mate 9 Porsche Design, um outro modelo que tinha tela AMOLED curvada e preço exorbitante compatível com a grife Porsche, o que matava a nossa eterna busca pelo custo-benefício. O que eu não consigo entender é como a Porsche teve a cara de pau de assinar o desenho de algo que é claramente uma cópia do Samsung Galaxy S7 Edge. Passados alguns meses, o que vimos? O Mate 9 Pro. Nada mais que o mesmo Mate 9 Porsche, sem a grife por cima, com um preço caro, mas não exorbitante como o Porsche. O preço ainda é um dos maiores pontos fracos dos aparelhos da Huawei, o que provoca aquele terrível fenômeno no qual um top de linha só fica atrativo para a compra quando a próxima geração já está para sair. Estamos avaliando um aparelho do ano passado, o que torna compreensível que ele não tem a última tecnologia em Bluetooth, 4.5 para 5 e nem a melhor das proteções Gorilla Glass. É Gorilla Glass 3 e não 5. Eu tive o Mate 9 por algumas semanas antes de vender, e apesar do ótimo aproveitamento de tela dele, 5.9 polegadas é demais para mim. Com a escolha da tela de 5.5, o Mate 9 Pro alcançou o tamanho ideal para segurar nas mãos e desfrutar de conteúdos multimídia. Por um lado ganhamos tela AMOLED, por outro perdemos a expansão de memória com o cartão SD. Na versão avaliada, isso não foi um problema, já que tínhamos à nossa disposição 128 GB, mas é uma falha a ser anotada. Se enumerarmos logo os poucos e raros pontos fracos desse aparelho, veremos por que o Mate 9 Pro é o mais próximo do que chamamos de completão. Vamos ao que ele não tem. Falta o slot para cartão de memória, falta o certificado IP68 de resistência à água, falta o carregamento sem fio, falta a identidade própria, falta o último Bluetooth 5 e falta o flash frontal, embora ele tenha o recurso da tela branca alguns segundos antes da foto. Agora vamos dar um giro nas especificações. Ele tem processador Kirin 960, que equivale na prática ao Snapdragon 821, 6 GB de RAM na versão avaliada e em testes que eu fiz, o score dele do AnTuTu não foi tão alto quanto os tops desse ano, atingindo 150 mil pontos. Mas na prática, caramba, é uma bala. Esse é um dado que corrobora aquela frase, AnTuTu é para mostrar para os amigos, a prática é o que vale. São 128 GB de armazenamento interno, tela AMOLED 5.5 curvada com resolução de 2K e proteção Gorilla Glass 3, sensor de digitais frontal muito rápido, câmera frontal ótima de 8 megapixels com abertura de 1.9, que filma em Full HD, mas não em 4K, um som estéreo incrível, infravermelho para controle universal, plugue de fone de ouvido, bem com fone de ouvido, bateria de 4.000 mAh que garante a autonomia de mais de um dia e chega a impressionante 10 horas de tela, carregamento super rápido da Huawei, que alcança 5 amperes e carrega em 1 hora aproximadamente, e a câmera traseira dupla produzida em conjunto com a Leica, que dispensa comentários, sendo um sensor de 20 megapixels e outro de 12 megapixels, com abertura de 2.2. A segunda câmera te permite um zoom de até duas vezes, sem perda de qualidade. Na parte externa, vemos o acabamento em alumínio escovado, que não deixa dúvidas sobre a qualidade de construção. Sua tela curva frontal combinada com o metal na traseira, transmitem o tom de elegância e robustez que a Porsche provavelmente quis transmitir. Só não esqueça que o metal escorrega quase tanto quanto o vidro. Ainda sobre a qualidade de construção, fiquei impressionado com a capacidade da empresa de conter uma bateria tão grande dentro de um corpo tão fino. Abaixo, o sensor de digitais continua ganhando com louvor no quesito de precisão e velocidade nos Huawei. O mais rápido que já testei, e esse pega até com o dedo engordurado. A posição frontal favorece o desbloqueio em cima da mesa e no suporte do carro, mas é uma questão de gosto a localização do leitor de digitais. Um dos destaques do aparelho é a tela AMOLED, que melhora a experiência de uso ao trazer maior qualidade de cores e contrastes com o bônus de auxiliar na economia de bateria, já que o preto exibido, na verdade é parte da tela que se apaga totalmente. Graças a esse material, temos o Always On Display aqui, mas é apenas o relógio. Não é possível interagir com a tela sem desbloquear o aparelho. Na resolução, os 2K que não deixam espaços para críticas sobre usar Full HD em telas de 5.5, o que deixa o consumidor à vontade para usar óculos de realidade virtual sem pixelizar imagens. É uma boa tela, melhor que a do OnePlus, mas não no nível do Samsung. Antes de falar propriamente do sistema, quero dar uma pausa na conectividade. O GPS tem boa precisão e é rápido. Também posso elogiar a força do sinal Wi-Fi que essas antenas são capazes de captar. Mas não posso elogiar tanto a qualidade do sinal nos Huawei como um todo. Em locais onde outros aparelhos eu tinha 100% de sinal, nos Huawei sempre tinha uma barra menos. Ok, não acaba com o meu dia e nem me impede de nada, mas essa é uma análise honesta e eu quero que saiba. Quanto ao sistema, para a nossa sorte ele já vem com o Android 7 e com a modificação feita pela Huawei denominada de EMUI. Ela conta com alterações que só acrescentam na usabilidade sem comprometer a performance. Apesar de saber que a Huawei tem ótima tradição de suporte aos aparelhos, como o Honor 8 que já está confirmado para receber o Android Oreo, gostaria que a empresa fosse mais rápida nas atualizações, mas isso é uma coisa minha. A marca preza pela confiabilidade e dificilmente irá soltar um update pouco testado capaz de causar bootlook no seu aparelho. Ainda sobre a EMUI, o que mais me agrada são os gestos práticos, como dois toques para tirar print, que também é estendido, a divisão de tela com o passar dos dedos no meio, os aplicativos gêmeos como os dois WhatsApps, entre outros. O botão Home é de toque e pode ser personalizado para ser usado com exclusividade. Um toque retorna, passada ao lado alterna aplicativos e segurar vai para a Home. Lembra bastante o funcionamento do ZUX Z2. Eu não acho que facilita a nossa vida, mas tudo bem, tá lá. Para completar, a EMUI também permite colocar botões na tela. Já os botões laterais, são pontos retroiluminados que podem ser alternados da esquerda para a direita, sem prejuízo visual. Parece que pensaram em todas as possibilidades. Falando em possibilidades, que tal falarmos em velocidade? A memória é o FS 2.0. Sem riscos aqui como no P10 que podia vir com o EMMC. Quanto a GPU, o fato de não vir com a conhecida Adreno pode assustar muitos. Mas não se preocupe, a Mali G71 MP8, que equipa o Mate 9 Pro, se mostrou extremamente poderosa e capaz de rodar qualquer jogo com fluidez. Quanto ao aquecimento, parece que a Huawei fez um bom trabalho nesse aqui, pois apesar de usar o mesmo conjunto do P10, ele esquenta pouco. Vamos então para a cereja do bolo, a câmera. Ela é o grande destaque dos Huawei mais caros. Mas será tão boa? Será que vale a diferença de preço tão grande em relação a outros chineses que já evoluíram tanto? Eu confundi vocês na batalha de câmeras e acho que já fica fácil saber que a minha resposta é não. Eu não acho que vale pagar tanto a mais por essa câmera. Mas vá lá, ela é sim muito boa. Os destaques são muitos. Ótima estabilização ótica, autofoco muito rápido, inclusive em ponto de iluminação, fotos noturnas de alta qualidade, modo manual insuperável. Temos panorama, câmera lenta, modo de embelezamento para comidas, entre outros. A minha crítica aqui é a seguinte. Essa é uma das melhores câmeras do mercado, mas não necessariamente a mais fácil de usar. Existem câmeras melhores que ela no modo automático, função utilizada pela maioria das pessoas. É possível tirar fotos quase profissionais com ele, mas isso requer algum aprendizado sobre todos esses modos e todas as regulagens. Ele consegue ter um equilíbrio ideal, que não super satura fotos e nem as deixa mortas. O modo bokeh, ou desfoque de fundo, é o mais bem feito dentre todas as fabricantes para mim. Ele não sai borrando tudo ao fundo e você ainda pode escolher o que quer embaçar como nas câmeras profissionais. No modo Pro, na gravação de vídeos, que ajuda quem quer algo mais sofisticado, e microfones com ótima captação de áudio. No som, temos duas caixas, estéreo. Um som balanceado, potente e rico em detalhes. De novo, não é o melhor som como um Axon 7, mas é ótimo. Temos lá o jack de fone de ouvido, mas confesso a vocês que nessa área o Mate 9 Pro me decepcionou. Achei mais fraco que vários aparelhos flagships e até que alguns chineses têm a proposta de áudio top, como é o caso do OnePlus 3T. Decepcionante, galera, não vou mentir a vocês. Por fim, mas não menos importante, a bateria e o tempo de carregamento. 4.000 mAh em uma tela de 5.5 AMOLED é o que sempre sonhamos. A autonomia desse aparelho é absurda. O de todos que já testei foi o que durou mais tempo, batendo o recorde que antes era do Le Pro 3 entre os tops. É normal conseguir 10 horas de tela com ele e mais de um dia de uso. O carregador Super Charge da Huawei é proprietário e pode te dar dor de cabeça na hora de comprar um reserva. Mas empurra 5 Amperes com tanta força que em apenas 30 minutos você já consegue quase 60% de bateria. O que faz parecer que você não está carregando um aparelho com tanta bateria. Depois dos 60% ele reduz a velocidade. Eu achei ele um aparelho incrível, mas ainda é muito caro nessa versão de 128 GB avaliada. Acho que a Huawei já está aplicando muito da marca no valor dos seus smartphones e não vejo isso com bons olhos de consumidor. Eu gosto do que é bom. Quem não gosta? A Huawei sabe satisfazer e tem qualidade pra isso. Mas eu sou dos que ainda sente no bolso as extravagâncias, o que me obriga a buscar melhores opções que esse rapaz aqui. É bonito? É original? Não é. E a tendência de mercado é a busca pela originalidade máxima. Acho que a Porsche tem projetistas geniais capazes de fazer mágica a nível de design, mas economizaram talento aqui. Finalizamos então a análise do Mate 9 Pro, um dos melhores smartphones que o dinheiro pode comprar. Espero que tenham gostado e até a próxima análise honesta. Tchau! 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 Tchau!